Qual é a rádio mesmo, hein? Se um dia eu puder desvendar Os segredos guardados dentro do seu olhar Talvez eu consiga bem melhor entender O que as suas palavras não conseguem dizer Com um jeito sem jeito de não me magoar E sempre que eu insisto você deixa pra lá A todo momento não consigo evitar Sua voz em silêncio a fuga do seu olhar Seu corpo juntinho, a mente longe de mim Nem amor, nem desprezo, nem princípio, nem fim Só meias palavras pairando no ar Nesse imenso vazio eu só sinto te amar O tempo passando e você longe de mim Te quero ao meu lado A paz que eu preciso só você traz pra mim Sabor de pecado Volta pra mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Qual é a rádio mesmo, hein? Não achei, mas vou encontrar Procurei o motivo pra sonhar Se sonhei, como vou saber Acordei, mas não vi amanhecer Noites frias vem e vão E eu sem solução Quanto tempo no país vou esperar Se o amanhã chegar e queira nascer vai amanhecer Se quando tempo no país vou voltar Não posso esperar e queira nascer vai amanhecer Me encontrei nessa solidão Misturei pesadeiro e emoção Eu não sei se vou desistir Madruguei com vontade de fugir Noites frias vem e vão E eu sem solução Quanto tempo no país vou esperar Se o amanhã chegar e queira nascer vai amanhecer Não sei se vou desistir Madruguei com vontade de fugir Se o amanhã chegar e queira nascer vai amanhecer Se o amanhã chegar e queira nascer vai amanhecer Noites frias vem e vai amanhecer Não posso esperar e queira nascer vai amanhecer Se o amanhã chegar e queira nascer vai amanhecer Qual é a rádio mesmo, hein? Total Remix Fãs de Nacional do Bom Aqui na Total Toca E ainda minçado, neguinho Vem meu amor Vem correndo me abraçar Amor e dor Não tem como separar Eu pensei Que a vida não tem fim Te der sempre só pra mim Me desça, sua mão Espere o amanhã chegar Se existe o amor E fere O tempo vai curar Me desça, seu amor Essa paixão vai um dia acabar Meu coração de saudade vai parar Eu pensei que a vida não tem fim Te recebe só pra mim Me dê sua mão, espere o amanhã chegar Se existe o amor e fere, o tempo vai curar Me dê sua mão, espere o amanhã chegar Se existe o amor e fere, o tempo vai curar Me dê sua mão, espere o amanhã chegar Se existe o amor e fere, o tempo vai curar Se existe o amor e fere, o tempo vai curar Se existe o amor e fere, o tempo vai curar Se existe o amor e fere, o tempo vai curar Se existe o amor e fere, o tempo vai curar Queria ter você Conquista sem sentido Mesmo sem querer Fazer ficar comigo Mas um dia o coração se solta Hoje só sei viver Do que foi prometido Não pude entender Que o amor é um perigo Mas um dia o coração se solta O coração se solta Não queria a emoção de volta Hoje só sei que Joguei com seu coração E me madurei demais Sonhei em sentir emoção Eu não quero mais brincar Hoje só sei viver Aqui na Total Toca Não pude entender Que o amor é um perigo Mas um dia o coração se solta Mas um dia o coração se solta Coração se solta Não queria a emoção de volta Hoje só sei que Joguei com seu coração Joguei com seu coração E me madurei demais Sonhei em sentir emoção Eu não quero mais brincar E me madurei demais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ai eu nem sabia que isso existia Um amor tão lindo só você Cuidar de quem Ele te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Oh você Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você Como é doce o beijo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Vai voltar pra casa Quando eu te esperar Vigiar meu sono Me aconchegar Ser minha alegria Minha estrela guia Jorar comigo Quando eu precisar Cuidar de quem Ele te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Como é doce o beijo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo Como é doce o beijo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Um dia tão lindo tudo começou A imagem bonita do nosso amor E hoje a tristeza vem me procurar Destino que fez nos separa Não sei não tendo essa solidão Que pisa e machuca o meu coração Se eu vou dormir eu tento te esquecer Se sonho com alguém eu sonho com você E neste sonho eu consegui você Ó Deus a sonhada do meu viver E nos seus olhos refletiam assim Te amo e te quero pra mim Ó baby eu te amo e mais Minha vida não é nada sem você Eu te amo e mais Não sei viver sem você E hoje me lembro o que se passou Nas noites que ative você me amou Lembrar de você não vai adiantar Se a sua lembrança só me faz chorar E hoje sentindo a dor de uma paixão Tocando no fundo do meu coração O tempo passando eu vou me convencer Até que o destino devolva você E neste sonho eu consegui você Ó Deus a sonhada do meu viver E nos seus olhos refletiam assim Te amo e te quero pra mim Ó baby eu te amo e mais Ai que eu te amo Minha vida não é nada sem você Eu te amo e mais Não sei viver sem você Eu te amo e mais Ai que eu te amo Minha vida não é nada sem você Eu te amo e mais Não sei viver sem você Qual é a rádio? Beijo, 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 beijo Total remix Marcos DJ Flash Mix Programa Flash Mix O som exato Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Você está curtindo o programa Flash Mix Flash Mix Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Já caminhei de bar em bar Te procurei por céu e mar E se sonhei você comigo Não pude te ter Te desejei pra ser meu par Me arrastei só pra te amar E se tentei ser seu amigo Não pude te ter Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Já caminhei de bar em bar Te procurei por céu e mar E se sonhei você comigo Não pude te ter Te desejei pra ser meu par Me arrastei só pra te amar E se tentei ser seu amigo E se tentei ser seu amigo Não pude te ter Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Você sabe quem está no comando? É o Marcos DJ Ei, 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 ei Me abraça Venida Eu quero ir Só pra te amar Me abraça Venida Eu quero ir Só pra te amar Ei, 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 ei O seu amor Me envolveu Nossa paixão Você aqueceu O gelo do meu coração Você me domina E faz meu corpo arrepiar É pura magia Que tem o brilho do seu olhar Ter você Ter você é o meu destino Ter você é o meu destino Com você eu viro um menino Oh, baby Me abraça Venida Eu quero ir Só pra te amar Me abraça Venida Eu quero ir Eu quero ir Me incentivar Você me domina E faz meu corpo arrepiar É pura magia É pura magia Que tem o brilho do seu olhar Ter você Ter você é o meu destino Ter você é o meu destino Com você eu viro um menino Oh, baby Me abraça Me abraça Vem me levar Eu quero ir Só pra te amar Me abraça Vem me levar Eu quero ir Me incentivar Me abraça Vem me levar Eu quero ir Só pra te amar Me abraça Vem me levar Me abraça Eu quero ir Me incentivar Oh, baby Me abraça Vem me levar Vem me levar Eu quero ir Só pra te amar Eu quero ir Música Eu quero ir 大家好 O Ao Vivo e Novinil. Programa Fresh Mix com Marcos DJ. Moça, eu não sei mais o que pensar. A razão que tenho separar. Será o destino quem quis assim. Só eu sei como é duro suportar. A dor no peito por me deixar. Seu coração falará por mim. Oh, baby, me leva. Me leva que eu te quero. Me leva, me leva que o futuro nos espera. Você é tudo que eu sempre quis. Oh, baby, me leva. Me leva que eu te quero. Me leva. Me leva que o futuro nos espera. Seu coração falará por mim. Oh, baby, me leva. Largão do aço. Marcos DJ. Moça, me lembro tudo o que passou. Entre nós somente o que restou. Foram as lembranças do nosso amor. Marcos DJ. E agora, convivo com essa solidão. Marcos DJ. 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 Tudo nos espera Seu coração falará por mim Onde Big Girl me leva Onde Big Girl me leva